A dieta dos pontos é baseada principalmente nas calorias dos alimentos, e cada pessoa tem um determinado número de pontos, que pode consumir durante o dia, contabilizando quanto vale cada alimento. Assim, o consumo ao longo do dia, deve ser planejado de acordo com essa pontuação, IPR, A, T e C, A, M, N, T e todo tipo de alimento pode ser consumido. Essa é a dieta utilizada pelos vigilantes do peso, MAS para ter um bom acompanhamento dos pontos, é necessário anotar todos os alimentos e as quantidades consumidas durante o dia, o que também ajuda a refletir, sobre o que se come, e aprender a combinar melhor alimentos mais saudáveis, que normalmente gastam menos pontos da dieta. A quantidade de pontos permitidos para cada pessoa consumir ao longo do dia varia de acordo com o sexo, a altura, o peso e o tipo de atividade física que se pratica. O primeiro cálculo é feito, para se saber a taxa metabólica basal, TMB, de acordo com as fórmulas a seguir. Após esse cálculo, é preciso adicionar o gasto com a atividade física, pois quem pratica algum exercício tem direito a consumir mais pontos na dieta. Para isso, é preciso multiplicar o valor obtido da TMB pelo fator de atividade física, de acordo com a tabela abaixo. Assim, uma mulher de 40 anos com 60 kg, por exemplo, tem uma TMB de 1.401 cal, e se ela praticar atividade física pelo menos 3x barra semana, terá um gasto total de 1.401 x 1,35 igual 1.891 cal. Após descobrir quantas calorias se gasta ao longo do dia, é preciso calcular quantos pontos são permitidos consumir para perder peso. Para isso, deve-se dividir o total de calorias por 3,6, que é o total de pontos necessários para manter o peso. Assim, para emagrecer, é necessário reduzir 200 a 300 pontos do total obtido. No exemplo dado da mulher de 40 anos, o cálculo fica assim. 1.891 barra 3,6 igual 525 pontos. Para emagrecer, ela terá que reduzir 200 pontos desse total, ficando 525, 200 igual 325 pontos. Na dieta dos pontos, cada alimento tem um determinado valor de pontos, que deve ser contabilizado ao longo do dia. Por exemplo, vegetais como rabanete, tomate e acelga valem 0 pontos, enquanto legumes como abóbora, beterraba e cenoura valem 10 pontos. Os sucos variam entre 0 e 40 pontos, enquanto 200 ml de refrigerante, valem 24 pontos. Um pão francês, por exemplo, custa 40 pontos, o mesmo valor que uma unidade pequena de batata doce. Assim, nesta dieta todos os alimentos são liberados, devendo-se ter o cuidado principal de não ultrapassar o total de pontos permitidos por dia. No entanto, fazer uma alimentação equilibrada, e com alimentos mais saudáveis, como frutas, verduras e alimentos integrais, permite o consumo de uma quantidade maior de alimentos, o que dá uma maior sensação de saciedade e deixa a fome longe por mais tempo. Para ter acesso a uma lista completa de alimentos e pontos, clique em, tabela dos alimentos da dieta dos pontos. Além de respeitar o total de pontos permitidos por dia, para conseguir emagrecer com essa dieta TAMB é acento agudo e é necessário seguir algumas regras, como A dieta dos pontos, pode ser feita em casa, sozinha ou acompanhada. Mas quem precisar de um estímulo extra, pode contar com a ajuda dos vigilantes do peso, inscrevendo-se no programa deles, pois eles utilizam a dieta dos pontos como segredo para emagrecer. A dieta dos pontos, pode ser feita emagrecer com essa dieta TAMB é um estímulo extra, e 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 é um